Oi amigos do YouTube, vim aqui trazer uma receita bem fácil, é uma sobremesa com apenas dois ingredientes. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe um like, quem não for inscrito se inscrevam, deixe um comentário se vocês já viram esse doce, se já experimentaram, tá? E aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então vamos aprender a fazer um doce com apenas dois ingredientes, né? Eu polvilhei aqui cacau em pó 100%, tá? Então ele é zero açúcar, não tem lactose, nem tem ovos, nem gelatina, é papo essa receita. Então, bora aprender com os ingredientes? Aqui eu tenho seis maçãs gala, já estava adiantando e descascando, e guardem a casca bem higienizada, enquanto vocês descascam aqui, ó, é, guarda assim a casca, que nós vamos fazer um chá, chá de maçã com um pau de canela. Porque essas maçãs, depois de cortada em cubo, nós vamos ferver. Aí nós vamos juntar com 400 gramas de chocolate meio amargo, chocolate vegano, ou chocolate zero açúcar, dark, tá? Aí vocês escolhem aí, ó, 400 gramas de chocolate derretido. Então, para adiantar, eu vou descascar todas, aí eu volto picando a maçã, tá? Depois de descascados, acende maçãs, corta em cubinho, tira aqui onde tá o miolo, né? A semente. Aí corta aqui no meio e corta em cubo. Vai facinho, ó. Eu fiz um pouco adiantado pra não demorar muito o vídeo, tá? Corta em cubinho e vai pondo aqui na panela, que nós vamos cozinhar com um pouquinho de água. Aí depois nós vamos coar, né? Na peneira ou com uma escumadeira. Aí você reserva essa água do cozimento da maçã. As cascas estão aqui, ó. Aí nós vamos fazer um delicioso chá com a polpa da maçã que a gente cozinhou, pra ficar molinho. Mais a casca e o pau de canela. Aí quem tá com tosse, maçã é muito bom pra garganta. Os cantores, eles comem muito maçã. A gente vai fazer tipo um chá, né, agora, com a polpa da maçã. Aí, tá vendo? Só fazer assim. Corta o meio, tira esse cabinho. Aqui a bundinha. Mesma coisa com o outro. Corta o meio. Tira a semente. Corta em cubo, meio de novo, em cubo. E a maçã gala é menos ácida, tá? Eu não fiz com outra maçã. Então, não... Se vocês perguntarem, pode ser com outra maçã? Eu não sei dizer se vai ficar bom. Se ele dá ponto. Porque a maçã gala é menos ácida, né? E aqui na panela, olha. Seis maçãs gala. Agora nós vamos levar ao fogão. Olha, está começando a ferver. É só cobrir a maçã com água. Não tem medida, tá? E, pessoal, de uns nove vídeos pra cá, eu quero juntar quinze vídeos mais recentes, né? Eu tô escrevendo palavras-chave nos meus vídeos convencionais. Mas, tem uns vídeos agora que eu comecei a falar. Então, esse vídeo também eu vou falar a palavra-chave. A primeira palavra-chave é filha. Porque a filha de uma amiga minha também, né? Ela tem problema de saúde e tal. Uma pediu leite de aveia, porque é intolerante à lactose. Então, aproveitando o gancho que ela falou da filha dela, eu vou escolher essa palavra. A palavra-chave, então, desse vídeo do doce sem açúcar é filha. Aí, mais pra frente, no meio do vídeo, eu vou falar outra palavra-chave. Então, vocês vão marcando aí num caderno, na caderneta, tá? Então, deixa ferver. Uns três, quatro minutinhos. Não precisa ferver muito, né? É só amolecer a polpa. Não vamos bater com essa água quente aqui, não. Nós vamos coar, né? Ou com a escumadeira, ou com uma peneira. Essa água, nós vamos aproveitar com aquela casca da maçã e um pau de canela. Aí, vamos fazer um delicioso chá, tá? A polpa só da maçã, que eu vou bater no liquidificador. Como ela vai estar cozida, espero não precisar água. Mas, se precisar, vai ser bem pouquinho, só pra ajudar o liquidificador a bater, tá? Ela tem que ficar uma polpa pra juntar com o chocolate derretido, tá certo? Então, tá fervendo aqui, ó. Já tá saindo umas espuminhas. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Né? Aí, deixa ferver um pouquinho. Já está fervendo. Agora, desligo. E eu vou coar assim, ó. Ó, coar assim. Pra colocar no liquidificador essa polpa cozida. Aí, quem quiser seguir minha dica, vamos fazer um chá. Com essa água aqui, que já tá com gosto da maçã, mas ferver com a casca e o pau de canela. Aqui eu vou mostrar. A casca e o pau de canela. Aí, nós vamos colocar nessa água aqui, fazer um chá delicioso. Agora, vamos esperar esfriar pra bater no liquidificador. Olha, acabei de bater. Agora, eu vou despejar. Ó, esta forma de silicone, eu untei com um pouquinho de óleo de coco, tá? Aqui, eu já despejei aqui a polpa, né? Da maçã cozida. E olha que virou o chá. Chá da casca. E da água. Ó, tá com a canela em pau aqui dentro da xícara, ó. Um cor de rosinha bem clarinho. Hum, cheirinho bom. Então, aqui eu vou despejar a polpa da maçã e vou envolver com o chocolate derretido e levar à geladeira, tá? Por três horas. Então, a outra palavra-chave é zero açúcar. É um docinho. Zero açúcar, super saudável. Agora, vamos envolver com o chocolate meio amargo. Derretido. Vamos envolver bem. Raspar aqui em volta. A vasilha. Deixar bem homogêneo. E é só isso, a sobremesa. Polpa de maçã gala. Com chocolate derretido. Tem chocolate em barra 70%. Não contém nem leite e nem açúcar. Agora, eu vou despejar na forma e levar à geladeira. Agora, eu vou colocar na geladeira por três horas. Aí, eu volto aqui pra mostrar desenformado. Olha, eu já raspei aqui do lado. Tirei da geladeira agora. Mas, ele é cremoso, viu? Ele não é firme que nem um bolo ou um pudim, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir desenformar legal dessa forma aqui. Soltei do lado. Não tenho nenhum prato que cabe nesse espaço. Mas, eu não sei se ele vai sair legal. Inteiro. Que ele fica uma consistência cremosa. Um mousse. Olha, tá vendo? Aí, aqui, eu tinha chocolate 100% cacau. Eu peneirei pra enfeitar aqui, ó. Ele não fica firme, viu, pessoal? Esse docinho aqui. Pra enfeitar, né? Pode ser aquele granulado também. E o meu ficou mais de... Deixa eu ver aqui. Dar uma arrumada. Tá vendo? Ele fica bem molhadinho. Maçã com chocolate. E eu aconselho vocês a fazer numa forma de silicone, tá? Porque de alumínio, eu não sei como é que ele vai ficar. Olha, ele é bem cremoso mesmo. E ele grudou um pouquinho, ó. Apesar que eu untei a forma com óleo de coco, mesmo assim, ele grudou. Então, eu já tinha peneirado o chocolate 100%, né? Aí, ficou assim, galera, ó. Ele é mole, tá? Ficou bastante tempo na geladeira, mas... Ele não tem a consistência, realmente, de um pudim. Um pudim de chocolate, por exemplo. Então, bora lá provar. Ó, tá vendo? Ele deixa uma espuma. Um creme que se informou com o formato da forma mesmo, né? De silicone, ó. Você vê que ele é um mousse. Praticamente um mousse informado, ó. Deixa eu pôr cacau-lipoca. Eu já deixei peneirado. Vamos provar. Ele não fica mais duro que isso. Viu que ficou bastante tempo na geladeira? Nem parece que não tem açúcar. Eu mostrei rápido o chá, mas fica muito bom o chá também, viu? Já acabou. Então, esse aqui foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.